Continuando aqui do capítulo 1, um curioso denominador comum, o famoso médico conselheiro cristão Paul Tournier, em seu livro Creative Suffering, eu sou péssima no inglês, fez algumas observações interessantes sobre a privação emocional. Paul relata o fato impressionante de que uma parcela excessiva dos maiores líderes do mundo tinha algo em comum. Todos compartilharam a experiência de terem sido órfãos. E para minha surpresa, alguns desses grandes empreendedores foram vítimas de abuso e outros severamente maltratados. Uns foram vítimas de abuso e outros foram severamente maltratados. Isso é confirmado em vários estudos sobre grandes realizadores, escreve Tournier. Daqueles que se tornaram notáveis empreendedores, 75% sofreram sérias carências emocionais ou dificuldade na infância. Pelo fato de se sentirem tão indignos interiormente, esforçaram-se até a morte tentando obter algum valor. E, como resultado disso, muitos deles se tornaram bem-sucedidos. Um chamado, livro chamado The High Price of Greatness, não vou saber pronunciar, The High Price of Greatness, relata as histórias de muitos grandes homens e mulheres de Deus que foram usados por ele de forma poderosa no passado. Podemos aprender algumas verdades grandiosas ao observar a vida desses indivíduos. O livro explica como uma infância sofrida frequentemente estabelece uma ponte para uma vida de conflitos. Com certeza, uma infância sofrida, vida de conflitos. Por exemplo, o pai de David, Brennerd, morreu quando ele tinha apenas 8 anos. Sua mãe morreu quando ele tinha 14. E, muito embora ele herdasse um patrimônio considerável, perdeu o amor e a afeição de seus pais, que são tão essenciais para a felicidade e a segurança de uma criança. Brennerd, Brennerd, como muitas outras crianças órfãs e negligenciadas, carregava um senso de culpa anormal, quase como se fosse o responsável pela morte de seus pais. O autor relata que o Espírito Santo repetidamente tentou tornar real para David Brennerd que sua suficiência estava em Cristo. Aparentemente, ele obtinha algumas revelações e tentava praticá-la por algum tempo, mas voltava à mentalidade de obras de sofrimento, enquanto tentava atingir a perfeição interiormente. Ele se esforçava para atingir a perfeição interiormente. Deus fez o mesmo tipo de trabalho em mim, diz aqui Joyce Meyer, em várias vezes, e cada vez minha reação era semelhante à atitude de David Brennerd. Durante meus períodos de sofrimento, o Espírito Santo me revelava a graça e a misericórdia de Deus e como minha perfeição somente poderia ser encontrada em Cristo. A nossa perfeição só pode ser encontrada em Cristo, não em nós, né? Eu entrava no descanso de Deus e passava certo tempo desfrutando dessa vitória. Então, o diabo me atacava novamente e Deus me dava nova revelação, ainda mais profunda. Uma vez que o diabo sabe que somos vulneráveis em certa área, ele nos atacará ali, onde a gente é frágil, né? Vez após vez, para ver se há alguma fraqueza remanescente da qual ele pode se aproveitar. Pura verdade. Você sabe o que aconteceu a David Brennerd? O livro diz que por volta de 1700, seu maior temor veio sobre si. Como missionário, embora ele tivesse um ministério poderoso, ele ficou inválido, bastante doente, para poder pregar, ensinar ou orar. E morreu aos 29 anos. O jovem tinha se esgotado tentando servir a Deus por meio do perfeccionismo. Ele literalmente desgastou-se a ponto de tornar-se fisicamente doente e morrer simplesmente porque se sentia muito inseguro por causa da rejeição. Quantos David Brennerd? Os Brennerds existem no mundo de hoje, que estão se desgastando ao tentarem ser dignos de algo, ao escalar a escada do sucesso. Temos disponível a única coisa de que verdadeiramente precisamos, que é o amor de Jesus Cristo. De fato, sua opinião a nosso respeito, a opinião de Jesus, né? É a única que realmente conta. Qual a opinião de Jesus a nosso respeito? Quero que todos gostem de mim, mas descobri muito tempo atrás que tentar fazer as pessoas gostarem de mim é uma tarefa árdua. Verdade. Quando parei de me importar com o que os outros pensavam ao meu respeito, eu pude ver que não havia tantas pessoas que realmente pensavam mal de mim. Percebi que o diabo colocava pessoas que não gostavam de mim por perto na mesma proporção em que eu me importava com isso. Quando desistir de me preocupar, tais pessoas simplesmente desapareceram. Olha que coisa. Então, a gente precisa ficar atento, né? Se a gente começar a se importar muito, ah, que ele não gosta de mim, que ele não gosta de mim, o diabo se aproveita disso aí que ele coloca mais pessoas ao nosso redor que não gostam da gente. E não é tanta gente assim, não, que ele não gosta da gente, né? Vamos continuar aqui depois a rejeição e a cruz.